O deputado João Daniel, do PT do Sergipe, eu passo a palavra agora ao deputado JHC do PSB, em seguida Luiz Carlos Reis, depois do deputado JHC. Venho a esta casa mais uma vez informar que os tentáculos de toda essa operação, dessa organização criminosa que está sendo formada no país, tem também agora mais fatos novos em relação a essa generosidade do Estado com o Banco BTG Pactual. Eu estou colhendo assinaturas para que a gente possa fazer uma CPI sobre o BTG Pactual e o Bulaia agora, também sendo um dos operadores identificados na Lava Jato pelo PT, ele comprou uma fazenda, vendeu para o BTG Pactual no valor acima de mercado. Então nós precisamos nos aprofundarmos e esta casa não pode ficar a reboque desta discussão, nós precisamos nos posicionarmos de forma contudente para que o povo brasileiro possa resgatar a credibilidade nesta casa. Então faço esse apelo para que a gente possa fazer a CPI do BTG Pactual. E como nós sabemos, o André Esteves, quando formou o banco, ele colocou esse nome porque era o Back to the Game, de volta ao jogo. Ou seja, então nesse jogo quem está sendo prejudicado é a população brasileira, é o povo brasileiro e nós precisamos fazer um mandato nesta casa de forma transparente, dialogando com a sociedade para que a gente possa dar as respostas com celeridade e com a celeridade que todo mundo espera que esta casa dê. E gostaria também que fossem registrados os meios de comunicação e na voz do Brasil. Muito obrigado.